E aí, você é fã de dinossauros? Olha, eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito curiosa para saber como era viver lá naquela época. Agora imagina poder vivenciar esse passado tão distante, mas aqui pertinho. Dá uma olhada. Calma, você não precisa ficar com medo. Por mais que a situação do Jurassic Park tenha saído do controle, isso não vai acontecer por aqui. Até porque, por mais assustadores que os dinossauros possam parecer, o nosso dino brasileiro com certeza não puxou essa veia da família. Quem nunca sonhou em poder conhecer criaturas tão exóticas como essas? Extintos há mais de 65 milhões de anos, os dinossauros ainda são criaturas que fascinam as pessoas. Não é à toa que em Pomerode você encontra um espaço especial, repleto deles e cheio de história. Ao andar pelo local, você encontra espécies diferentes de dinossauros em tamanho real e até brinquedos que estimulam o desafio, a coordenação motora e o equilíbrio da criançada. A diversão é tanta que quando a pequena Nicole encontrou o local da escavação, não quis nem saber de largar o pincel. Estou desenterrando o dinossauro. Ele é grande. Foi através da indicação do hotel em que estavam hospedados que Davisa e sua família de Curitiba descobriram o local. E ter vindo de tão longe para aproveitar, com certeza valeu a pena. Eu achei muito legal porque não é uma atividade apenas de você ver os dinossauros, conhecer sobre a história, etc. Mas você também tem interatividade e tal. Então a criançada, ela se diverte muito mais, né? Então ficou bem mais à vontade. Muito legal, muito bom. E além de todas essas atrações que as crianças encontram por aqui, elas também se deparam com ele, o bebê Dino. Ele que tem apenas duas semanas e olha, já está quase do meu tamanho e foi criado aqui no laboratório ultra secreto. Ele está aqui, ó, tão aconchegante que já até tirou um puxilo. Mas pode ter certeza que quando ele acorda, ele faz a alegria da criançada. Nos momentos em que o pequeno Velociraptor decide acordar, a alegria é assim, contagiante. Mesmo no início, alguns ficando um pouco com receio de chegar perto, dura apenas segundos até que ele conquiste o coração das crianças. É aquele medo curioso, né? Aquele medo de, será que eu devo passar a mão? Será que ele vai me morder? Mas é um bebê bonzinho. É muito interessante observar a reação das crianças. Não é uma euforia, mas é um olhar de mistério, de curiosidade, de fascínio, né? Então, é um interesse muito fascinante também você observar essa reação nos pequenos e também nos adultos, né? Se perguntar como é seu nome de nascença, por enquanto a resposta é unânime. É chamado apenas de Baby Dino. Mas tudo indica que não vai ser por muito tempo, já que logo o público poderá participar nessa decisão tão importante. Essa, com certeza, é uma forma de mostrar como é possível recriar um passado tão distante assim. É um dinossauro carnívoro que viveu cerca de 70 milhões de anos atrás. Esse não é um dinossauro muito grande. É um dinossauro de aproximadamente 75 centímetros de altura. Chega até 2 metros de comprimento, mas é um dinossauro de parte pequena até. César, além de educador ambiental, é cientista nas horas vagas. E já deixou no ar o suspense que talvez nasceram novos filhotes de espécies diferentes para fazer companhia para ele. A gente vai continuar as nossas pesquisas para que tenha, quem sabe, outros bebês, né? Velociraptors ou outras espécies, inclusive. E isso é só a dedicação e o tempo dos nossos cientistas que vai poder dizer. Mas a gente tem muitas pesquisas avançadas. Já para os dias mais quentes, uma ótima companhia no local é o Brachiosauro. Ele quer herbívoro e passa muito tempo comendo plantas. Com isso, acabou ganhando o apelido de Dino Babão. Acho que nem precisamos dizer o porquê disso, né? A princípio, só será possível encontrar o baby Dino por ali por um breve período. Porém, César deixou no ar a possibilidade de ele voltar a fazer parte do local futuramente. A princípio, ele vai ficar aqui com a gente só no mês de agosto. É uma atividade também especial para o mês dos pais, né? E ele poderá retornar em algum outro momento. A partir do momento que você entra ali, a escolha é sua. Você pode pensar que está em uma terra muito distante, em um mundo onde os dinossauros ainda viviam. Ou então, pode estar apenas em um local normal, brincando ao ar livre e em meio às árvores. Ali, tudo depende da sua imaginação. Um mundo tão sério como esse em que vivemos, por que não tirar um tempo livre para deixar a criatividade rolar? Calma que o baby Dino é apenas um fantoche, viu? Porém, a narrativa usada é para criar uma linguagem lúdica e utilizar como ferramenta de aprendizado para os pequenos. Então, não vale estragar a brincadeira, hein?